Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Vou subir aqui, Luque, eu tô com muita preguiça. Tem um bicho que castou, viu? Tá vindo, por que você não sobe? Você não tava titado mais, hein? Olha lá, olha lá, história full de porra! Cê é retardado, mano! Caralho, mano, se você morreria eu ia zoar, tá? Nem ia ficar com pena, não. Tô falando sério? Ih, rapaz... Eu quero, se o seu irmão arrumar a vaga, aguante. Eu quero lançar um degradêzinho. Tô, tô curando! Tô, tô curando, cura, cura! Nossa, paga... Que? Caralho, viado! Eu te curei na hora, filho, eu te salvei! Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa, fuji! Pode clipe! Não, a fuji não precisava, não. Mas... Como? Não, 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 a fuji foi boa! Caralho! Curou 10k, pô! Caralho, que fuji do time, viado! Eu tava queirando muita cura, muito, muito! Tíbia Blackjack, aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. O que é isso? Oi, marica! Pai, não moro, não moro! Ah, marica, não! Uh! Não, não, mano. É que a vista tava todo lojado, louco. Vai pra lá, não passa nada. Correu? Morri, velho! Tomei a Gaiazzi, cara! Que porra foi essa? Sem fudar. Foi, mano! Caralho! Que que é isso, mano? Caralho, véi! O que é que é o tio? O que é o tio? O que é o tio, cara? Que que é o tio! Que que é o tio? Que que é o tio? Tá com o tio, cara? Ah, não! O que que é? O que que é o tio tem o JOIGN? mano a velho a última volta eu não sei o que aconteceu o bicho cara muito bicho cara muito bicho muito bicho peraí eu toquei na escada é pra correr ai tomei boxe a cara tomei boxe a cara no mochi o kufa ale zjebałem peraí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... Matei M Vera Vai, vai, vai Taka Vem pro Sul, vem pro Sul Vem pro Sul Nossa, vai pro sul, vai pro sul, vai pro sul Isso, isso, isso Ah, fodeu Cadê Persuax? Vai pro sul e pega ali dele Pega ali dele, pega ali dele Pegou Cara, você não tem Você tem que entender, Leuel Cara, olha lá Morreu, mano Eu falei pra tu Ah, fizeram bug head, mano Esses caras são muito ridículos, mano Esses caras são muito ridículos, mano Vem aqui pegar meu set aqui O O Fizeram a bug head, mano Pega meu set aqui na Mano, vocês tem que jogar sujo pra ganhar a guerra, mano Olha que moleque bono de lixo, mano Tem problema não, mano Bem, irmão Tem problema não, mano Tem problema não, mano Eu preciso que vocês peguem meu set, cara Vocês estão em que aí, vocês estão em que aí no shimba, né Puta, tem dois shimba, mano Tchau, 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 tchau 928 Tchau, 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 tchau Repeteu esse papo, repeteu esse papo Repeteu esse papo, repeteu esse papo Morreu, morreu, morreu Caralho, viado Que isso Banco, esquerda do banco Morreu Caralho, viado Quer diagonalizar a sua esquerda? Quer diagonalizar a sua esquerda? Tá O que já deu na sua esquerda? Quer trocar? Rica no sul, no sul, no sul, no sul Assassin verde Caralho, é uma serva, parça Eita porra Música 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 Ah, não, rotaciona, só rotaciona nele, deixa ele cair primeiro, deixa ele cair primeiro, não sai. Voltou nele, os bichos voltou nele, só losta nele aí, ó. Tô curando, tô curando, tô curando. Mantém o coro nele, 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 mantém o coro nele. Ó, se liga, presta atenção, na hora que ele cair, a gente vai pular na... Aí, vai, vai, porta, porta, vem, 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 vem. Pode ir, pode ir, escada, vai, escada, vai, escada. Ah, nossa. Tiba Blackjack está com caixas bônus. Agora, sempre que um usuário upar de level, ele vai receber chaves de caixa bônus, que podem ser usadas para abrir caixas bônus. Existem seis caixas bônus disponíveis, e elas são bloqueadas a cada 20 levels. A primeira é disponível a partir do level 1, a segunda a partir do level 20, e as outras do level 40, 60, 80 e 100. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição.